As consultas no sistema Valores a Receber serão retomadas nesta segunda-feira, dia 14. O Banco Central orienta que a pesquisa para quem deseja saber se tem algum valor depositado no sistema bancário é feita exclusivamente no site valoresareceber.bcb.gov.br. No momento da consulta, a pessoa saberá se tem valor a receber e, caso positivo, receberá a data para conhecer a quantia e solicitar sua transferência. A partir do dia 7 de março de 2022, da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Dilson Santa Fé.